Fala meus amigos que acompanham aqui o canal, tudo bem com vocês? Gente, eu peguei essa bomba de ar aqui, que ela é muito legal É uma bomba de ar que você liga naquela tomadinha de cigarro de automóvel, né? Já vou mostrar pra vocês já E eu tô esperando o adaptador chegar pra eu poder ligar ela na tomada também, né? E eu já vi ela em funcionamento, já emprestei pra um amigo Eu só não gravei porque tava de noite, eu não queria gravar lá no lugar Pra ele poder testar E ela serve pra você encher pneu de carro, de bicicleta, bola de futebol Várias coisas, né? Tem 250 PS Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser dar uma referência E se vocês quiserem eu trago um vídeo dela aqui no canal funcionando assim com o adaptador de tomada chegar Porque eu peguei pra poder encher pneu de bicicleta, né? E vou deixar o link aí, os preços mais baratinhos do Brasil Pra esse modelo eu achei ela muito top, galera Eu tô fazendo um vídeo no improviso aqui Eu já tirei ela da caixa Pra poder facilitar, porque eu tô com uma mão só, né? E deixa eu pegar o pininho aqui, ó Esse aqui é o pininho que você conecta, né? No pneu ou na bola Ela veio com adaptador também O cabinho ele é meio curto de ar, né? Eu acho que é pra não perder força, não perder pressão Mas o cabo de tomada ele é grande Deixa eu colocar em pé aqui Que eu quero mostrar pra vocês O link tá aí na descrição, pessoal Super baratinha Aí, tá vendo? Se conectando a entrada de energia de automóvel Energia de cigarro do automóvel, né? Aí você tem um fiozão aqui, ó Gigante Que aí dá pra conectar e chegar nos pneus Se você pegar pra carro, né? Pra encher pneu de carro Dá pra chegar nos quatro pneus Mas eu peguei pra bike Olha só Pra bike Pra boinha de piscina Pra bola de basquete Tá vendo as bolas aqui, ó? Futebol, basquete, tudo E pneu de carro E 250 PSI Tem uma forcinha